Mano, essa corrida vai ser muito bizarra, velho. Plays! Será mesmo? Vai ser fácil. Wallride de moto. Easy, easy. Ih, já tô vendo lá já o Wallride lá. Bate aí na direita, Bate aí na direita, por favor. Errou. É GTA tão velho? Ih, o Novak nem tá aqui, velho. Não tinha como mudar, velho. Galera, não é por nada não, mas vocês perceberam que assim que eu falei que queria X1 com o Novak, ele fugiu, né? Não sei de nada não, velho. Eu peço pra vocês e foda. Beleza, beleza, cabeludo. Vai dizer que fui eu. Beleza, mano. Ô, cabeludo, na moral. Entra aí. Tá de brincadeira. Não, foi bom. Tá de brinqueira. Ah, eu vou voltar. Ah, qual foi, mano? Nice. Ah, mano. Nice. Não me fode. Perfeito, todo mundo se escondeu. Não, não. Não. É pra fazer o Wallride. Ah, Mano, vai se enviar, Ririnho. Por quê, cara? Tá todo mundo vindo aqui que nem troxa. Nem é pra vir. Muito top, mano. Oh, mano. Nem é pra subir ali, você é muito troxo. Não é não, velho. É pra fazer o Wallride aqui, ó. Dá o F lá. Ah, mano. O que é isso? O que é isso? Nem vou falar nada, cabeludo, na moral. Ai, merda. Olha quem me matou só. Ah, não. Tava escrito lá, cabeludo te amassou. Eu não fui. Meu Deus. Vocês se amassaram. É, mas eu tinha... O que me amassou? Olha, eu tô dentro do rio. Ah, vocês só se amassaram. Amassou, amassou. Ah, não. Tá. Meu Deus, cara. Mas essa porra é mó sensível, cara. Eita. Ah, o bagulho caiu no bagulho, velho. Ô, cabelo. Toda hora você sai primeiro do que eu nessa merda aqui. Bosta. Alguém já passou? Já, né? Já. Riro, lixo. Que passei. Riro, lixo. Já passou, gente. Já fez. Já fez. Já fez. Já fez. Ah, mano. Essa porra aqui vai tomar no puto carrinho, merda. Mano, agora fudeu porque... Eu não tô conseguindo sobreviver nessa merda. Não consegue, né? Então consegue, né? Olha lá, cara. Então consegue, né? Nossa, eu tô de cara. Não, 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 não. Mano, eu não consigo fazer isso, cara. É um bagulho demais, né? Mano, ele que cai no meio do bagulho, do nada, velho. É, velho. Pra mim também isso acontece, que bosta. Caralho, cuida mal feita. Olha isso, velho. Olha isso. Mal feita, né, boi, gente? Aportado do caralho. Ah, passei, seus otários. Vou dar dislike nessa comida só por causa disso. Porra, vou dar muitos likes, velho. Maldita comida. Pô, go. Eu passei também. Boa, não pegou, cheguei no monte. Porra. Ô, Tiju também comentou suicídio. Pega a porra do ar, mano. Pega o cheiro de ponte, velho. Como eu não passei? Que mentira. Como você não passou, pois, velho? Ah, não. Como, pois, velho? Pô, que... Mano, na moral, essa corrida é muito dislike, velho. Corrida bosta, mal feita. Pô, passei pelo checkpoint e não valeu, mano. Tem que passar por cima, né? Lá em cima. Não, não me interessa o que passar, não. Tem que passar e pegar, pô. Já cheguei lá do outro lado já, mano. Ih, eu baixei. Ah, mano. Não vou dizer nada não, hein? Foi fácil, hein? Tá, merda. Foi fácil, né? Foi fácil, já. Quer ver se passar por uma vez. Tá aí primeiro. Ah, não. Eu dei quinto, né? Eu dei três voltas, mano. Ai, ai, ai. Nossa, que isso? Me atrapalhou ali, cara. Pô, eu caí certinho, mano. Caiu, eu caí na minha roda aqui. Que isso, parceiro. É muito fácil morrer. Oh, capirota. Ah, o bagulho subiu agora mesmo. Vai parar de morrer. Você é louco, bichão? Não. Ah, mano. Para de ser burro. Ah, tô fazendo a mesma coisa, Vinícius. Ai, ai. O Hiro já passou e deu duas voltas na vez. Ah, bate no Hiro aí, mano. Pô, mano. Chato, cara. Não, mano. O boneco é burro. Mate o Hiro. Ah, mano. O boneco burro. Meu Deus. Ah, sim. Vamos ver se é a primeira pessoa. Vamos ver se é a primeira pessoa. Vai, moleque. Não, nem precisa, gente. Não precisa ser a primeira pessoa, não. É fácil, viu? O foda é cair aqui, ó. Porra. Pô, a primeira pessoa é bem mais fácil. É fácil, só que é mal feito. Essa parte aqui que é essa, mano. Ah, não acredito, velho. Ah, eu passei tudo. Tu morreu numa parte ali. Não, eu morri não, mano. Pode começar vocês aí. Não vou ajudar, não, mano. Oh, filha da mano. Mano, puta que morreu. Mano, nem o teste queria conectar, Vinícius. Fala uma bosta. Não! Ué, morreu pra quem, filho? Nossa, eu tô ganhando. Você já tentou iniciar, fazer as paradas tudo? Fora. Mano, já fiz tudo. A gente saiu a internet. A gente saiu o caralho. Meu Deus. Eu vou me cuidar a internet também. Quebrar ela, pá. Olha isso, mano. Mano, nem o teste. Tava querendo conectar, mano. Mas você pode jogar Rainbow Will T2? Ah, não sei, mano. Bora, bora, bora. O GTA consome mais, velho. Pô, mano. Agora eu não passo mais de um certo ponto ali. Não tem como. Não tô entendendo. Não. Eu já fico aí, mano. Agora eu jogo um... Um Rainbow. Amiguinho. Vou assistir alguma coisa. Terminei. Não quita não, miguxo. Ah, mano. Na moral, é... Na corrida é muito dislike, na moral. É muitos, muitos dis... Meu Deus, parceiro. O que que é isso? Quem é que você passou? Quem é que você passou? Quem é que você passou? Eu. Olha aí. Ah, mano. Pelo amor de Deus, parceiro. Aí sim, não dá. Na moral. Pô, já passei uma vez, cara. Vem agora o... A moto chega num certo ponto e bate no nada. Na freada. Tá uma freada. Aí. Acabei. Ô, cabelo, não mexe nada aí, não. Só deixa, só vai, ó. Só vai. Só vai. Viu? Não, vai. Eu não tô batendo a pôr. Ah, mano. Foi. Quer? Ah, merda. Aí, batia a pôr. Vamos, vamos. Ô, Riro. Vamos, vamos. O hacker funcionou direitinho, cara. Calma. Ih, hack, bicho. É habilidade, é mentira. Ah, mano. Eu passei em cima do check-ah, velho. Passei em cima do check-point. Isso que eu ia perguntar. Agora não. Passar por cima. Agora não. Agora não, irmão. Olha o choro. Olha isso. Cai de cara na palmeira. É isso aí. O Pedro no rabo da palmeira foi o merda. Ah, mano. Na moral. Eu passei em cima do check-point, velho. Na moral. É, aconteceu isso comigo também, mano. Caramba. Deixa eu ver o Vini. Eu vou ver o Vini aqui. Não, mano. Eu passei no check-point, cara. Fosse. O bagulho joga de propósito no coqueiro, velho. Tem vezes que eu já passei mais longe, cara. E peguei o check-point. Aí, ó. Aí, ó. Aí você vai. Consegui. Aí, Vini. Boa, Alec. Ah, era pra ter terminado em terceiro, mano. Vai ter uma loucura da puta. É, mas não é três voltas. Ah, dois. Ah, dois. Ah, meu irmão. Eu tô em sétimo, cara. Você vai ficar onde queixo. Ô, Vini. Aí você não precisa... Só vai devagarzinho e mexe mais nada, tá ligado? Deixa o carrinho ir sozinho. Ó, eu vou deixar. Tá sozinho, ó. Vou bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Não mexer. Bem devagarzinho. Não mexer. Oh, Deus. Oh, Deus. Sorte que eu ia tigar pra caralho. Você sabe, né, mano? Você tava querendo. Eu tô ligado. Nossa, velho. Eu tava mesmo, velho. Vamos voltar. Eu queria mesmo. Eu queria muito terminar essa corrida. Mas será que dá tempo, mano? Vai, vai, vai. Acho que dá tempo ainda. Dá tempo, cara. Vai, vai, vai. Eu acho que vai dar tempo não, mano. Tá sim, pô. Você tá no segundo. Sobe, sobe mais, sobe mais. Sobe mais, sobe mais, gente. Sobe mais, gente. Sobe, 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 sobe. Aí. Vai morrendo adianta. Vai cair no pau. É, virando a direita já vai. Quatro, um. Não! 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 Puta que vai aí da cara. Pior que tomar a inicia sem dar uma volta e tomar a inicia faltando dois palmos pra você ganhar. Aí, ó. Nova aqui entrou, hein. Entrou? É, tudo bem. Entrou. Use online. Use online. Ah, mano. Fiquei puta agora, mano. O bagulho tava na minha frente. Tipo, se eu assombrar, se eu peidar, se eu tava na frente. Mas foi justo chegar em terceiro, pelo amor de Deus.